O boiadeiro de porte franzilo no hotel granfino sozinho ele entrou Batendo a poeira do chapéu surrado com moda educada o gerente falou Por favor eu quero um quarto ajeitado e bem sossegado com muito espaço Amanhã bem cedo a gente proseia, a viagem foi feia, estourou um bagaço O gerente disse com jeito selvagem só do hospedagem pra gente decente Saia vazado e pegue seu trilho, jamais andarilho será meu cliente Talvez o albergue noturno aceite ou então se ajeite em alguma cocheira Por que meu hotel não aceita bagulho por ser o orgulho da classe hoteleira Para o boiadeiro isso não foi derrota Comprei com o prédio do seu ex-patrão Mas minha paixão é lidar na invernada E todo o dinheiro desse investimento é só o pagamento De uma boiada Na hora o gerente assumiu sua culpa Eu peço desculpa por tudo que fiz Que se o boiadeiro está dispensado É mal educado e não sabe o que diz Se quiser emprego e aguentar o malho Eu tenho um trabalho de lida diária No lugar do burro que puxa a moenda na grande fazenda Do rei da pecuária Obrigado, gente! Valeu! Oi! Gravou? Depois você manda pra mim, hein?